Mais um draftzinho, mas tem um detalhe importante, esse vídeo foi gravado em live, tá? Espero que vocês curtam. E eu tava pensando aqui comigo, vocês querem mais lives frequentes de Ultimate Team? Tô pensando aí no futuro próximo, fazer umas lives aí durante a semana, fazendo um time no Ultimate Team com vocês e trazendo os melhores momentos pro canal. Topam? Agora fiquem com o vídeo e comentem. Temos aqui 4-2-2-2, 3-4-2-1, 4-5-1 ofensivo, 4-1-2-1-2 e 5-3-2. Eu tô por fora pra saber qual tática tá apelona no momento, qual tática é boa de jogar, mas vou jogar com essa aqui, tá? Deixa eu ver, Capitães, Hamsik, Crespo, temos um Icon aqui, eu vou com o Crespo que eu já testei o Hamsik. O Crespo nesse FC-25 eu não testei ainda. Então muito bem-vindo, Crespo. Agora a gente tem o Matheus Cunha, um brasileiro na Argentina aqui lado a lado, rivalidade, só que agora eles estão do mesmo lado, né? Nossa, isso aqui foi lindo, tá? Ih, olha o que a gente conseguiu aqui já de cara. A B de Pelé, velho, veio o Ocoxa também, mas temos o Pelé, só que não é o nosso Pelé, é outro Pelé, mas é um Pelé muito bom. Ele tem aqui Veloz, é ele, vamos escolher ele aqui, já com Heroes bem legal. Do outro lado, tem a Nkunku, tem a Tune aqui também, que tem aí um Playstyle Plus, mas eu vou com ele. Beleza, agora vamos de volante. Meu Deus, Colaprico ou esse que maluco, vamos com ela. Um volante bom, hein? Manda um volante bom pra gente, por favor. Não foi o caso, deixa eu pegar esse jogador agora. Nossa, a dupla de volante não tá forte, temos que melhorar ainda aí, durante a montagem do time. Romero, 84. Vem que tem o Pamecano, que é rápido, né? Vou trazer o Pamecano então. Agora temos aqui esse 77, e na lateral direita eu vou pegar o Gusto. Lateral esquerdo, pegar o Xavi Galan. E agora a gente vai fechar no gol com o Milikovic Savic. Por enquanto, isso aqui é o que mais me agrada, é o Crespo e o Abdi Pelé. De resto, tá mais ou menos, mais pra menos do que pra mais. Alex Ramiro, Alex Ramiro, boa. A gente melhora um pouco o entrosamento. Agora a gente tem que melhorar a zaga, volante, um monte de coisa. Mano, o Skriniar, o que fizeram com a cartinha dele foi um, é um... Nossa, é de dar dó, tá? Eu quero ver o Nuno Mendes. É bem Nuno Mendes. Esse comando aqui é da hora, hein? Pena que não tem ele aqui, não tem a posição dele. Mas vou pegar o Fabinho. Fabinho aqui, fechou? E agora, o Sirren. Ele deve ser muito brabo, 87. 87. Tudo bem que a gente tem o Rashford lá, mas aí, mano... O Sirren no Galatasaray, né? Quem diria que ele ia pro Galatasaray, mano? Pensei que esse cara ia pra um time mais de topo da Europa. Malen, Musiala. Musiala, com certeza. 87. Upgrade aqui na Meuka. Ó, o time tá ficando legal, hein? Musiala, Abdi Pelé, O Sirren, Crespo. Era um volante melhor e um zagueiro melhor. E não foi o caso aqui. Lamine Amal. Que cartinha do Lamine Amal, hein? Eu vou escolher ele mesmo não tendo a posição dele. Apareceu esse atacante aqui? Ele tem cavadinha. Só que a gente tá bem de ataque. Então eu vou pegar o Yamal. Numa dessa eu boto ele de meio campo ofensivo só pra gente testar em algum momento do jogo. Boa, Bom Pastor. Bom Pastor joga no lateral esquerdo. Só temos aqui esse cara também e o Riken. Vamos de Bom Pastor. Tinha um de balinha aí também, né? Menção honrosa para o de balinha. Agora, que isso? É o draft dos laterais esquerdos, mano. Lateral esquerdo bom pra tudo cotelado. Eu não vou pegar o Mendy não agora. Dembélé. Dembélé dá pra dar uma correria no time se a gente precisar de pulmão. Se a gente precisar de velocidade. E vamos fechar aqui com a Feller. Ó, tem cartas legais, hein? É um draft que dá pra ir pro jogo. Agora a parada é que como eu tenho jogado pouco online, eu não me acostumei que a game play ainda. Tanto é que quem acompanha bem o canal sabe que tá tendo pouco draft no canal. Eu não tô jogando muito. Quando tá rolando draft todos os dias é porque eu tô jogando bastante o modo online. Mas quando não tá rolando é que eu não tô jogando. Então eu não tô jogando. A última vez que eu joguei, inclusive, faz já alguns dias. Uns três dias que eu joguei o Ultimate Team. Mas vamos lá, né? Dá um destaque aqui pro Abdi Pelé. Vamos ver se o Abdi Pelé honra o nome dele. O sobrenome dele. Sei lá se é sobrenome, mas enfim. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Me deu um pontinho de entrosamento. E agora a gente vai ter o nosso resumão do Ultimate Draft. Com 11 rem, Abdi Pelé e Bom Pastor. É isso. Olha o time do cara com quatro, quatro heroes. Ó. Tô sem manha nenhuma, cara. Aí. Nossa, que pecado, velho. Que pecado, mano. Qual é? Merecia ter entrado, hein. Ah, passei errado. Tem quebrado muito na FC 25 é o passe. Acostumado com a FC 24, mano. E apesar de ser... É o que eu falo. Apesar de o jogo ser praticamente igual, né? Tem suas diferenças na gameplay. Alguma coisinha ou outra muda. Pô. Ah, impedido aonde? Passa minha lateral. Passa. Demorou pra dar opção. É o gusto. Ah, que milagre. Que milagre. Mentira. Que essa bola passou. Tá impedido. Boa. Ah, velho. Que mentira. Que mentira, mano. Quase. O Abdi Pelé deixou perdigir. Cara, o Abdi Pelé é bom, tá? Eu quis driblar mais do que eu deveria ali, mas ele é bom. Agora. Vamos! 1x0, Múcia Linha. Ele é bom também. Pô, finalmente, hein. Acertei a jogada e acertei bem a finalização. Essa câmera em primeira pessoa. Vocês estão curtindo? Aí. Caraca, Abdi Pelé. Fala dele. Que isso? O homem é brabo, tá? Honrando o Pelé na camisa ali, tá? O Americano foi bem, hein? Boa. Boa. Ai, ai, ai. Cara, como é que a bola sobrou direitinho pra ele? Boa. O Cielo foi bem, tá? Bolou. O Messi conseguiu roubar essa bola. Da onde o Messi vai tirar esse pique? Com essa idade. Nossa. Ô, bola. Ah. Pô, deixou o Fabinho ali mal. Olha o que passa bonito. Ele meio que deu uma fakeada ali no passe. Mas aí a nossa zaga tá bem. Sonete. Fala da Sonete. Boa, Crespo. Vamos lá, procura o nosso passinho. Meu Deus. A Vigipelé é muito bom. Caramba. Olha isso. Era mais um drible. Era mais um drible. Vencemos de 2 a 0. Vai ter vitória. Abdi Pelé é monstro. Monstroso. Espero que vocês tenham curtido o draftzinho. Conseguimos o Abdi Pelé. Agora eu quero o nosso Pelé. Vamos em caça. Ou melhor, está aberta a caça ao Pelé. A Vigipelé é muito bom.